No dia 19 de abril, comemoramos o dia do índio. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram esses habitantes que já viviam aqui. Atualmente, existe uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil, vivendo em diversas regiões do nosso país. A cultura indígena está presente na cultura brasileira. Até mesmo muitas palavras que nós usamos no dia a dia são de origem indígena, como por exemplo, abacaxi, açaí, aipim, jabuticaba, mandioca, dentre outros. Os índios têm um estilo próprio de vida. Eles moram em ocas ou malocas. A alimentação deles vem da caça, da pesca e da plantação. Seus alimentos são paçoca, beijo de tapioca, tucupi, quinhapira, peixe, chibé, dentre outros, dependendo de cada tribo. Eles também têm uma forma própria de se vestir. Eles usam tangas, cintos ou até andam nus. Os índios tiveram uma grande contribuição para a formação da cultura brasileira. Muitos hábitos, costumes, alimentação e crenças da sociedade brasileira são herança dos povos indígenas, como por exemplo, o hábito de andar descalço, o costume de dormir em rede, o hábito da pesca e da caça, a alimentação à base de mandioca, beiju, além das crenças na eficácia das plantas. O Dia do Índio é um dia muito importante, pois nesse dia podemos refletir e celebrar sobre a importância dos povos indígenas. O índio é um cidadão brasileiro que tem os seus direitos. Viva o Dia do Índio!